Olá, muito boa noite. Já está no ar o programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas ou 6 horas da tarde, nós estamos aqui para apresentar esse programa que trata exclusivamente dos nossos direitos. Todos os direitos que nós temos, nós estamos tratando aqui. E você, se tiver alguma dúvida a respeito de qualquer um deles, manda para nós que nós vamos colocar no ar aqui a sua dúvida, a sua pergunta e alguém vai responder, um advogado, um juiz, um desembargador, um promotor, qualquer uma pessoa que saiba do assunto vai tratar dele. Você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail, que está aí na tela, e também para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Qualquer um deles, você manda a pergunta para cá e recebe a explicação desejada para aquilo que você perguntou. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica no site da TVE, clica ali no TVE ao vivo, e você vai assistir ao vivo esse programa aonde estiver. Pode ser até no telefone, não tem problema nenhum. Bom, quero agradecer a equipe da TVE, a equipe técnica da TVE também, que manda, que permite que a gente mantenha esse programa no ar, eu aqui na minha casa e o meu convidado lá no escritório dele. Está bom? Então está. Olá, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo? É um prazer enorme estar de volta aqui na TVE, desejando boa noite aos nossos queridos telespectadores, ao pessoal que também nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. É uma satisfação enorme estar participando deste último programa trabalhista do ano de 2021, um ano que nós sabemos que começou muito ruim, lá no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, do ponto de vista da pandemia, mas que agora nós, graças a Deus, estamos caminhando, acredito eu, para uma normalidade. É verdade. O que começou mal está terminando muito bem. Hoje é o último dia do programa do Direito do Trabalho, aqui na televisão, no nosso programa, e nós vamos ouvir o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Aliás, ele vai me ouvir, porque a primeira manifestação que eu tenho aqui é de uma telespectadora, que eu gostaria de chamar a atenção. É a da dona Marisa de Gravataí. Assisto todos os dias no YouTube. Coloquei até o sininho para me avisar do horário. Doutor Marcelo, muito obrigado à resposta que deu a minha pergunta. O programa é maravilhoso. Responde a todas as perguntas. Essa é uma homenagem, doutor Marcelo, que abrange a todos nós, especificamente ao senhor, mas abrange a todos os que formam o consumidor em pauta. Muito obrigado, dona Marisa. É verdade, né, Machado? São mensagens como essa que nos enchem de alegria, de poder contribuir com uma resposta, com um pedacinho do nosso conhecimento, contribuir e talvez fazer a diferença na vida de alguém. Nós temos que agradecer muito à nossa querida emissora TVE por proporcionar programas como esse, de instrução da população, e sem dúvida alguma são muito importantes. Então, eu queria deixar meu abraço todo especial para a dona Marisa, que em 2022 ela continue nos assistindo e nos prestigiando. Vai continuar, sim. Dona Marisa, com certeza, absoluta, vai continuar nos assistindo. Vai, dona Marisa. Um abraço para a senhora. O senhor Gilmar, aqui de Porto Alegre, doutor Marcelo, faz a seguinte pergunta. Gostaria de ter informações sobre os processos da vida toda, do PIS, do PASEP, e quero saber o que vocês têm para informar para a gente. Tem alguma coisa, doutor Marcelo? Temos, temos sim, seu Gilmar. Assim, primeiro, processos da vida toda. Isso é uma revisional previdenciária, certo? Ela se aplica para aquelas pessoas que já se aposentaram e que pretendem, então, incluir no cálculo do seu benefício as contribuições vertidas à Previdência Social anteriores a julho de 94. Por quê? Porque o cálculo da concessão de um benefício de aposentadoria era feito dessa forma. Levava em conta apenas as contribuições a partir de julho de 94. E muita gente teve o auge da sua profissão, teve os seus maiores salários no período anterior a julho de 94, justamente no período em que ficou fora do cálculo do seu benefício. Então, é por isso que nós chamamos de revisional da vida toda, porque ela busca fazer um cálculo completo, com absolutamente todas as contribuições vertidas. Essa tese jurídica está atualmente no STF e esse julgamento está empatado em 5 a 5. E o ministro Alexandre de Moraes pediu, então, vista. E não teremos, obviamente, uma decisão ainda nesse ano. Mas a expectativa é que, no ano que vem, nós tenhamos um resultado dessa tese. E ela se presta para todos aqueles aposentados que, então, tenham menos de 10 anos de aposentadoria, porque, senão, nós temos o Instituto da Decadência. Então, a pessoa tem que estar há menos de 10 anos aposentada. E ela deve procurar um advogado para fazer um cálculo para verificar se o novo benefício seria, efetivamente, mais vantajoso do que aquele já concedido pelo INSS. A segunda questão, envolvendo o PIS e o PASEP, é uma revisional que o pessoal está divulgando bastante. porque o PIS e o PASEP são contribuições que foram criadas para um financiamento de um seguro-desemprego. Isso começou lá em 1970 e foi até 1988, quando foi extinto esse fundo. O que se discute nessas ações é a correção. O critério de correção que foi adotado de 1988 até hoje, se essa correção que foi aplicada ela é suficiente para remunerar ou não os trabalhadores. E, para essa ação revisional do PIS e PASEP, existe um prazo prescricional de 5 anos. Ou seja, a partir de quando, na verdade? A partir da aposentadoria do trabalhador ou a partir do momento do saque das cotas do PIS e PASEP. Em 2019, Machado, nós tivemos ali uma lei que autorizou o saque do PIS e PASEP para todo mundo. Antes de 2019, era só para aqueles aposentados. A partir de 2019, então, qualquer trabalhador tem condições de sacar esse PIS e PASEP. E é a partir dessa data do saque ou do momento da aposentadoria que começa, se inicia o prazo, então, prescricional. Não é uma ação trabalhista, Machado. E, assim, o que eu aconselharia aos nossos telespectadores? Primeiro, busque informações com os advogados, procure saber se eles já obtiveram êxito com essas ações, peça o número do processo, peça a sentença que foi julgada procedente. Procure também fazer um cálculo antes de ingressar com qualquer tipo de ação, justamente para saber o que está sendo postulado. E, por fim, a dica final é tente encontrar algum advogado que trabalhe com o sistema de risco, que cobre os seus honorários de acordo com o resultado do processo, ao final do processo condicionado ao êxito. Cobre lá seus 20%, 30% ou mais, enfim, mas ao final do processo condicionado ao êxito. Porque é uma tese nova e nós não temos, assim, nada ainda muito clara e definida a respeito dela, Machado. A dona Rosa Alice, ela mora em Canoas. Ela diz que tem um amigo servidor público municipal em vez de se aposentar. Só estava esperando para conseguir tempo para mais uma licença-prêmio. Acontece que o setor responsável pela aposentadoria diz que o tempo da pandemia de 2020 e 2021 não conta para a aposentadoria. E ela quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Olha, Machado, não faz muito sentido esse relato, assim. Deve ter alguma informação incorreta, alguma questão desencontrada. Porque se ela é uma servidora pública, ela está vinculada ao regime próprio de Previdência. Ela não perdeu o vínculo com o regime próprio da Previdência, mesmo no momento da pandemia. Então, o fato de ter havido uma pandemia nos anos de 2020 e 2021 não terminou com aquele vínculo previdenciário com o regime próprio de Previdência. Então, ainda que ela tenha feito o seu trabalho, desenvolvido o seu trabalho em regime de teletrabalho, na sua casa, em home office, isso não descaracterizou a vinculação previdenciária dela com o regime próprio de Previdência. De modo que ela continuou vinculada durante todo o período da pandemia e, portanto, esse período da pandemia vai contar. A menos, é claro, que ela tenha solicitado, por exemplo, uma licença não remunerada para tratamento de interesse particular, alguma coisa nesse sentido. Aí não, aí não contaria. Porque nesse período de uma licença não remunerada, não há pagamento de vencimentos e, portanto, não há uma contribuição previdenciária. Mas, fora isso, a resposta é sim. O período da pandemia vai contar para todos aqueles servidores vinculados ao regime próprio de Previdência Social que trabalharam, seja no próprio local de trabalho ou em regime de teletrabalho. Doutor Marcelo, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequeno mesmo. O senhor continue tomando um gole d'água nessa sua caneca maravilhosa aí. Aí nós vamos... É bem curtinho o nosso intervalo. Nós vamos e voltamos. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. É o último programa do ano de direito do trabalho e nós estamos ouvindo aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Lembrando que esse programa está no ar ao vivo graças à equipe da TVE que mantém, via internet, esse programa no ar. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui do senhor Ramiro, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, Meu filho trabalha com política em Fortaleza. Ganha um salário básico e tem carteira assinada. A chefe dele ajuda com parte do pagamento do aluguel. Mas o trabalho que ele, que ela exige, em troca, é excessivo. Há o que se possa fazer? Pergunta o pai do Ramiro. Olha, Machado, para quem acha que político não trabalha muito, mas está aí o nosso, o filho do Ramiro provando o contrário, que o filho dele está trabalhando demasiadamente lá em Fortaleza. Assim, em primeiro lugar, Machado, uma boa conversa. A gente sempre deve aconselhar, num primeiro momento, que se busque um entendimento, uma conversa com o empregador para tentar equalizar essa situação desse trabalho extremo. Caso não surta nenhum efeito, o que ele teria à disposição? Ele não deve pedir demissão. Ponto. Se está havendo uma sobrecarga excessiva, ele poderia, ao menos em tese, porque a gente não conhece o caso prático, mas ele poderia, ao menos em tese, fazer o uso de um instrumento que nós chamamos rescisão indireta do contrato de trabalho. está lá no artigo 483-A da CLT, que diz justamente isso. O trabalhador poderá dar por rescindido o contrato de trabalho, com direito ao pagamento da respectiva indenização, quando lhe for exigido, em demasia, esforços superiores àqueles previamente contratados. Então, em tese, ele poderia buscar a rescisão indireta desse contrato de trabalho. E essa situação é bem complicada, não é, Machado? Porque a questão do aluguel, muitas vezes, ou num primeiro momento, a gente pode até imaginar, o empregador paga um salário base, mas ele é bonzinho e ajuda no aluguel. Mas, na verdade, se a gente for a fundo, esse aluguel pode, pode, eu disse pode, essa ajuda no aluguel pode ser encarada até como uma forma de prender aquele trabalhador, tornar aquele trabalhador refém daquele emprego. Porque, no momento que ele não quiser mais, ele ainda, perdendo o emprego, ele ainda terá que providenciar um novo local para morar. Então, é bem complicada a situação, mas o caminho seria esse. Uma boa conversa e, se não surtir êxito, êxito esperado, então, pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho na forma do 483A da CLT, Machado. A próxima pergunta é do senhor Vianney, que mora na cidade de Canoas. Tenho uma causa na justiça do trabalho faz sete meses e ainda não tive audiência. Queria saber se eu tenho o direito de receber o seguro-desemprego. Saí em maio e não foi dado baixa na minha carteira de trabalho. Fiquei trabalhando 11 anos nesse emprego. E daí, doutor Marcelo, o que o senhor diz? Olha, Vianney, em relação à audiência, isso é uma herança, digamos assim, do período pandêmico. Nós tivemos uma redução das audiências e, até mesmo, algumas varas nem estão mais fazendo aquela primeira audiência que nós conhecíamos como audiência de conciliação. Antes, a gente entrava com uma ação, dias depois, nós já tínhamos a data da primeira audiência para tentar uma conciliação ali. Agora, em função da pandemia, a maioria dos juízes se entra com a ação e o juiz dá à empresa o prazo de 15 dias para a apresentação da sua defesa escrita. De 15 a 20 dias, varia de acordo com o juiz. E aí, a empresa, então, se defende. E essa audiência de conciliação, ela acabou que ela não está mais sendo adotada pelos juízes. Então, se é comum, sim, está sendo comum agora em função da pandemia. Nada impede que o trabalhador peça para o juiz a designação de uma audiência de conciliação caso esteja interessado em fazer uma proposta de acordo. Em relação à questão do seguro-desemprego, o seguro-desemprego, se ele foi despedido sem justa causa, tendo 11 anos de trabalho para essa mesma empresa, a resposta é sim. Ele terá direito a cinco parcelas do seguro-desemprego. Inclusive, ele poderá requerer esse seguro-desemprego pela própria carteira de trabalho digital. Ele vai lá, entra no aplicativo, tem o item lá requerer seguro-desemprego, coloca o número do requerimento que vem no formulário entregue pelo empregador e dá ok. É um número com 10 dígitos, dá ok e vai acompanhando por ali mesmo o andamento do seguro-desemprego. Então, é possível, nessas condições, ele tem sim direito a cinco parcelas do seguro-desemprego. Em relação abaixo da carteira de trabalho dele, Machado, me parece que a carteira de trabalho dele já é uma carteira de trabalho digital ou pelo menos a empresa já está, muitas empresas já adotaram essa prática de dar abaixo apenas na carteira de trabalho digital. A admissão dele há 11 anos atrás aconteceu na carteira de trabalho anotado lá na carteira de trabalho física, de papel. Mas agora, a partir de 2019, é facultado às empresas a adoção dessa carteira de trabalho digital, muitas vezes até obrigatória, e então provavelmente a baixa na carteira de trabalho do nosso telespectador esteja lá. E aí eu oriento ele que baixe esse aplicativo da carteira de trabalho digital e confira se essa baixa realmente foi dada. Caso não tenha sido dada, como ele já entrou com uma ação trabalhista, então é só comunicar ao advogado dele, para o advogado dele peticionar no processo, solicitando que a baixa na carteira seja efetivada. Bom, quer dizer, então, se ele tem a baixa na carteira digital, ele pode pedir o seguro-desemprego, sem problema nenhum. Com certeza, Machado, inclusive pode utilizar a própria carteira digital para fazer esse requerimento do seguro-desemprego. Que direito ele tem? O senhor Orlando mora na cidade de Canoas. quando um trabalhador pede demissão, perde o direito de receber causas na justiça, ganhei duas ações trabalhistas e não querem me pagar porque pedi demissão. E o senhor Orlando quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Olha, senhor Orlando, não, não está certo, tá? O fato do senhor ter exercido um direito que é seu, que o pedido de demissão não é um pedido, é um direito, o fato do senhor ter exercido esse direito não lhe impedirá de ingressar com uma ação trabalhista discutindo outras questões, discutindo insalubridade, discutindo hora extra, discutindo hora intervalar, é perfeitamente possível, não há problema algum, ninguém é obrigado a trabalhar contra a sua vontade. Vamos imaginar aí, Machado, um exemplo aí de um jogador do Grêmio que não queira jogar a segunda divisão, ele pode, se quiser, solicitar o pedido de demissão e vai embora e pronto, não tem problema nenhum nisso. Então, não vejo nenhum impedimento nessa situação, que fique claro para todos os trabalhadores que o fato de vocês terem pedido demissão não representa uma impossibilidade de acesso. vocês podem acessar o Poder Judiciário reivindicando outros direitos que eventualmente tenham sido sonegados dos senhores. A pergunta é do senhor Walter, ele também mora em Canoas. Recebi uma oferta de um novo trabalho e o empregador pediu uma carta de referência. Estive na firma onde trabalhei durante quatro anos e meu ex-patrão não quer me dar uma carta de referência, alegando ser uma norma da empresa. E o senhor Walter, lá de Canoas, pergunta se ele pode fazer isso, doutor Marcelo. Olha, Walter, pode. Pode. Por que que pode? Porque redigir uma carta de referência não é uma obrigação da empresa. A empresa não pode prestar informações negativas, informações desabonatórias do trabalhador. mas ela não é obrigada a dar uma carta de referência principalmente se ela não concorda em dizer que aquele trabalhador foi um trabalhador dedicado, enfim. Então, assim, não há na legislação nada, nenhum artigo que obrigue o empregador a fornecer essa carta de referência. Algumas normas coletivas até, eu sei que algumas normas coletivas prevêem lá como uma situação de obrigação da empresa. Mas isso é exceção. A regra geral é que a carta de referência é uma faculdade do empregador. O seu fornecimento é uma faculdade e não uma obrigação, Machado. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, hoje nós estamos participando do último programa do ano de 2021. Hoje é 28 de dezembro e nós não teremos mais direito do trabalho daqui até o fim do ano. Então, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer ao doutor Paulo Dias, ao doutor Diego Parim e a todos os que estiveram aqui substituindo um ou outro durante o programa. doutor Marcelo, as portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Nós mantemos abertas porque sabemos quem entra por elas e só entra quem sabe. Muito obrigado, viu, doutor Marcelo? Eu que agradeço, Machado, e que tenhamos todos nós um excelente 2022. Muita saúde, muita prosperidade e próximos daquelas pessoas que nós amamos. Muito obrigado, doutor Marcelo, muito obrigado a todos que acompanharam o Direito do Trabalho durante o ano de 2021. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Vou tratar de apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Obrigado.